Olá, Magnus! Então, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o vídeo de hoje é sobre hidratação. Sim, eu trapo a vocês um vídeo de hidratação. Eu já estava com saudades de trazer esse tipo de vídeo aqui para o canal. E há duas semanas que eu não cuido desse cabelo. O meu cabelo estava podre. E para a hidratação de hoje eu utilizei o ovo. Esse queridinho aqui. O ovo contém muitos nutrientes benéficos para o fortalecimento do nosso cabelo. Então, se vocês querem ver como eu cuidei dessa jubinha, é só continuar a assistir o vídeo. Bora! Nós vamos precisar de dois ovos, máscara de hidratação. Eu utilizei essa da Bela Cosméticos, que é bem consistente. Mas se vocês quiserem, podem utilizar uma outra máscara. Azeite extra virgem e óleo de coco. No recipiente nós vamos colocar os dois ovos, três colheres de máscara de hidratação, uma colher de óleo de coco e uma colher de azeite extra virgem. Depois é só misturar muito bem e vai ficar assim. E aí E aí E aí E aí E aí A MAAA DO MÁS DE LOS E A TUNA A MAAA DO MÁS DE LOS E A TUNA A MAAA DO MÁS DE LOS E A TUNA Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí